O programa Minha Cidade de hoje vai falar sobre a importante personalidade histórica, artística, cultural da nossa cidade, que foi a Diná Nery Pereira. A Diná Nery Pereira teve uma vida intensa de muitas atividades como professora de música e regente de coral. Quem hoje entrar no auditório do Instituto de Educação João Neves da Fontoura vai ver o nome da Diná Nery Pereira. Por quê? Porque a Diná Nery Pereira criou o coral infantil da escola João Neves da Fontoura, na época assim chamada, na década de 40. Mas a história da Diná começa em 1917, quando ela nasce. Ela nasceu em Dona Francisca, na época quinto distrito de Cachoeira do Sul, filha de Luiz e Maria José, e casou-se com Carlos Gressler. A Diná começou desde cedo como professora de música e regente de coral e, por seu valioso trabalho, ela recebeu da Prefeitura de Cachoeira do Sul uma bolsa de estudos, onde foi para Porto Alegre, mais tarde para o Rio de Janeiro. O dia Pazão foi um presente que a Diná Nery recebeu do então maestro Vila Lobos, quando ela foi aluna dele. Hoje o dia Pazão faz parte do acervo do Museu Municipal. Temos um acervo bastante extenso da Diná Nery Pereira aqui no Museu, no que diz respeito a dados biográficos e objetos pessoais e de sua vida profissional. O Museu Municipal também já recebeu vários estudantes da PUC em Porto Alegre, onde sua tese de mestrado é sobre a Diná Nery Pereira. E a Diná Nery Pereira, enquanto regia coral, ela tinha uma estatura baixa, então ela sempre subia num banquinho, uma característica peculiar da Diná Nery Pereira, apelido carinhoso também, que era chamado Dinazinha. E uma outra marca registrada da Diná era as suas mãos, que em várias leituras que se faz da Diná, nós lemos as suas mãos voavam como dois pássaros. E assim foi a Diná, ela teve uma vida intensa e morreu ainda com uma idade não muito avançada, aos 60 anos de idade, era ano de 1978, na cidade de Porto Alegre, quando ela morreu. E o Museu Municipal, então, recebeu um acervo muito grande da Diná Nery Pereira. Além do Instituto de Educação Auditório levar o nome da Diná, nós temos na nossa cidade duas escolas que têm o nome da Diná. A escola municipal Diná Nery, no bairro Noêmia, e também a escola estadual Diná Nery Pereira, na barragem do Capané. Em 1973, a Diná Nery Pereira recebeu a medalha Cruz de Ferro, que foi a primeira honraria que coube a uma mulher receber pelos serviços relevantes que ela fez, criando corais. Como criação de corais, o Orfeão Artístico Araújo Viana, que é importante até os dias de hoje. Nós temos também o Coral dos Cadetes, também ela participou do Coca, Coral Cachoeirense. Cachoeira do Sul é uma cidade que tem na sua veia muitos artistas na área cultural e artística. E a Diná Nery Pereira foi uma dessas personalidades. Ela nos deixou um legado muito grande e hoje, com certeza, muitos dos cachoeirenses conhecem. E o Museu Municipal está de portas abertas para quem quiser conhecer mais sobre a vida da Diná Nery Pereira. Música Música Amém.